Não vou mais poder me mandar Porque eu não gosto de apoiar Não vou mais ter um amigo meu Pedir pra dançar Se queres me conhecer melhor Me avante a sua vez como a fã E eu te garanto que hoje eu vou Ser só 10 para ti E faz que sou chanã E faz que sou fácil Não sou Não vou te dar do meu bem bom E faz que sou chanã E faz que sou fácil Não sou Não vou te dar do meu bem bom Não sei Se pensas que sou qualquer mulher Que não me pisa quando quiser Eu quero o rei na mão E não abusei quando eu quero Não sei O que é que tu esperas de mim Não gosto de uma que me trata assim Eu já te disse que eu sou resolvida Não ganhas pedindo ninguém me mandar Porque eu não gosto de apoiar Não ganhas teu amigo meu Pedir pra dançar Se queres me conhecer melhor Me avante a sua vez como a fã E eu te garanto que hoje eu vou Ser só 10 para ti E faz que sou chanã E faz que sou fácil Não sou Não vou te dar do meu bem bom E faz que sou chanã E faz que sou fácil Não sou Não vou te dar do meu bem bom Não vou te dar do meu bem bom Tchau. Tchau. Tchau.